Essa é a famosa pergunta retórica, né? O que é a pergunta retórica, pra quem não sabe? É aquela pergunta que a gente faz basicamente já sabendo a resposta. E tem resposta a essa pergunta. A pergunta do título, a pergunta do vídeo, se a temporada do Atlético tem salvação? É uma pergunta que eu acho que sim, tem salvação. Se a gente começar a achar que uma temporada onde a gente não vai tão bem nas Copas é uma temporada sem salvação, acabou, pô. Acho que a gente não pode se posicionar de maneira arrogante nesse sentido. A porrada da eliminação contra o Bolivar é dura, pra caralho. Nossa, é muito dura, é muito dura, é uma merda. Eu tô triste até agora. Mas cara, a gente tem 20 jogos, a gente é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro. A gente tá agora focado só no Campeonato Brasileiro. Pô, é impossível, impossível, a gente não olhar que existe um mundo de possibilidades no Campeonato Brasileiro. Mas assim, pra isso, é muito importante. A instituição Clube Atlético Paranaense, o elenco do Clube Atlético Paranaense e a torcida do Clube Atlético Paranaense precisa comprar o barulho do Campeonato Brasileiro. Que não é um campeonato simples, muito pelo contrário. Eu acho que a Libertadores é um campeonato mais fácil do que o Campeonato Brasileiro. E assim como o Atlético oscilou no Campeonato Brasileiro, oscilou na Libertadores e tá fora. Então assim, pra mim, qual é a grande missão do Atlético nesse segundo turno de Campeonato Brasileiro? A grande missão do Atlético nesse segundo turno de Campeonato Brasileiro é oscilar menos. O Atlético, ele vai ter mais tempo de preparação pros jogos. Ele vai ter mais tempo pra focar nas partidas. Os jogadores, eles não vão estar divididos em relação a jogo de Copa e jogo de Campeonato Brasileiro. Então, assim, jogo contra o Cruzeiro, que a gente perdeu ponto, não é pra perder. Jogo contra o Palmeiras, que é reserva, que a gente perdeu ponto, não é pra perder. Porque se o Atlético, ele começa a dar atenção full time ali ao Campeonato Brasileiro, e, cara, assim, não tem muita opção, é o que nos sobrou, eu acho que a gente pode ir desbloqueando algumas situações. Acho que a gente pode ir subindo na tabela e entendendo algumas muitas possibilidades, cara. E acho que isso pode ser um fim de temporada muito legal pro torcedor do Atlético, que historicamente não vê o time tão focado no Campeonato Brasileiro. Que historicamente entende que o Atlético não é um time que sabe jogar o Campeonato Brasileiro. O Atlético, ele não fica entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro desde 2013. A gente tá em 2023. Então, assim, se tem um ano pra gente entrar no G4 do Campeonato Brasileiro pra não sair mais, esse ano é 2023. Beleza, fomos mal na Copa, mas vamos tentar chegar no máximo possível no Campeonato Brasileiro. Chegar o mais longe possível no Campeonato Brasileiro. Alcançar uma posição de protagonismo. Foi o que a gente conversou ontem. Quem quer ser protagonista precisa ser protagonista sempre. Quem quer ser protagonista em Libertadores precisa ser protagonista em Libertadores, mas precisa ser protagonista em Copa do Brasil, precisa ser protagonista em Campeonato Brasileiro. E ser protagonista em Campeonato Brasileiro vai sair passando o carro em geral. Vamos pegar o Cuiabá? Ah, o Cuiabá faz uma campanha igual ao Atlético. Mas a gente tem que ganhar, velho. A gente tem que ganhar. Tem que voltar pro G6, tem que voltar pro G4. Tem que subir os degrauzinhos. A gente é o sétimo, ou seja, tem seis clubes na nossa frente. Nesses seis clubes na nossa frente, Flamengo tá em três competições, o Grêmio tá em duas competições. O Grêmio tá na nossa frente, né? Acho que tá. Agora eu não lembro. Mas o Bragantino tá em mais de uma competição. Porra, o Botafogo tá em mais de uma competição. Palmeiras tá em mais de uma competição. O que a gente reclamava dos outros times nas últimas temporadas, agora é a gente, rapaziada. Nas outras temporadas, a gente sempre falava, pô, o Atlético se prejudica por estar em mais de uma competição. Agora a gente tá livre. E assim, é sempre importante relembrar. Quando o Atlético teve só o campeonato brasileiro pra disputar com o time que tinha Fernando Canezinho, Carlos Eduardo, Renato Kaiser, Richard, sabe? Bro, bro velho. O time ficou entre os quatro melhores do turno. O Atlético, ele pode fazer a mais. Tem total condição. Mas assim, se a gente começar a perceber que a falta de comprometimento é tão grande que num momento onde só sobra o campeonato brasileiro, nem assim os caras eles tão conseguindo entregar, e nem assim o trabalho do Wesley tá conseguindo entregar, aí o nível de cobrança eu acho que tem que subir. Eu acho que o nível de cobrança ele já é diferente porque esses caras, querendo ou não, foram responsáveis por uma vergonha. Foram responsáveis por um vexame. Eu não tenho problema nenhum dizer isso. Acho que todo grande clube passa por vergonha, todo grande clube passa por vexame. Mas é aquela história. É como você reage também. Como o Atlético vai ter capacidade de reagir. E um elenco de Bento, um elenco de Vidal, um elenco de Fernandinho, um elenco de Cristian, um elenco de Zappelli, um elenco de Vitor Roque, um elenco de Vitor Bueno, um elenco de Pablo, ele tem tudo pra reagir bem. O Atlético oferece todas as condições do mundo pra esses caras e eles terem o melhor desempenho possível. Então não vem com um papinho de ah não, a gente tomou uma poada muito forte e não vai conseguir reagir. A reação, ela tem que começar terça-feira contra o Cuiabá. São 20 jogos, rapaz. 20 jogos. Se a gente ganhar pelo menos, sei lá, 12 jogos, a gente tá falando de 36 pontos. 36 com 28, se eu não me engano, 64. É uma pontuação que provavelmente garante Libertadores. se tu conseguir pelo menos mais uns 3, 4 empates aí, provavelmente a gente tá falando de G4. E assim, a gente tem que assumir aquele posto das últimas temporadas que era muito difícil ganhar do Atlético. Era muito difícil ganhar do Atlético. Não pode ser fácil derrotar o Atlético. Não pode ser fácil não perder pro Atlético. Isso vai de postura técnica, isso vai de organização tática, isso vai de comportamento da equipe como um todo. e é esse comportamento que eu acho que vai fazer os caras se posicionarem aonde a gente tem que estar posicionado. Na elite do campeonato brasileiro e na elite que eu digo entre os 4 primeiros. Pra aí, talvez, se tudo der certo, dependendo do retorno do Botafogo, quem sabe a gente não brigar por esse título. Porque assim, é o mínimo que esses caras fazem. É o mínimo que esses caras fazem. Eu não tô botando uma situação muito impossível pro Atlético. Eu tô botando uma situação que permite a gente ter total condição de disputar. Porque o nosso time é bom, mano. Se a gente assume o discurso que o time é ruim, que blá blá blá, que bé bé bé, nosso time é bom. Ah, mas por que foi eliminado pelo Bolívar? Porque, cara, nem todo time bom ganha tudo. Às vezes, times bons fazem campanhas merdas. E o Atlético fez uma campanha ruim na Libertadores. É até curioso, né? Eu vi isso nas redes sociais e eu fiquei pensando. Eu falei, caralho, verdade, mano. O Atlético, quando consegue a primeira colocação na fase de grupos, que era algo que a gente falava, porra, precisa rolar, precisa rolar, precisa rolar. O Atlético, ele sai nas oitavas. É impressionante. Enfrentando um time acessível, né? Enfrentando um time acessível. Mas, assim, a gente tem que dar um jeito da Libertadores. Ela ficar pra trás, mas ela é sempre pra ser lembrada. Entende o que eu tô querendo dizer? Deixar pra trás a Libertadores é importante, pá. Mas, assim, ela sempre precisa ser lembrada. O Atlético não pode fazer mais partidas, mais ou menos. Óbvio que vai acontecer. Mas, se entrar com a cabeça, ah, vou entrar 60% aqui, vai perder jogo. O Campeonato Brasileiro vai te cobrar. Então, assim, o Bolívar pode ser um grande ensinamento pro restante da temporada. Se entrar no limite, o limite te cobra. Se entrar querendo entregar mais, aí provavelmente você vai conseguir o seu objetivo. E o Atlético ainda tem objetivos. Ficar fora da Libertadores no Centenário é inegociável. Isso não existe. Não é uma possibilidade. Não é algo que a gente tem que debater se dá ou não dá pra ficar fora da Libertadores no Centenário. Não dá. E ponto. Tá? Então, assim, a temporada do Atlético ainda tem salvação? Óbvio que tem. Óbvio que tem. E, assim, falar que a temporada do Atlético acabou eu acho muito permissivo pros caras. Como assim? Os caras falharam, aí acabou? Os caras fizeram uma campanha, assim, fizeram umas oitavas de final horrorosa na Libertadores, aí acabou? Temporada do Atlético ainda tem muita coisa. Esses caras vão ter que correr muito ainda, vão ter que disputar muito ainda. E, assim, repito, acho que pode ser um ensinamento do Atlético a partir de agora saber lidar com o Campeonato Brasileiro. É um clube que falta muita maturidade no Campeonato Brasileiro. Falta muita maturidade pra esse time ele ser a equipe que a gente sabe que o Atlético pode ser na competição. O Atlético não tem constância, o Atlético cede resultados muito facilmente. então, imagina, se a gente aprende a jogar Campeonato Brasileiro ano que vem, que é o ano do centenário, que aí sim tudo precisa ser levado a sério três vezes mais, a gente sabe jogar o Campeonato Brasileiro como poucos. Então, assim, a cada derrota se abre uma possibilidade. O Atlético não tem a temporada finalizada. Ponto. E o Atlético pode ver talvez essa eliminação sendo importante pra sua história recente. Tamo junto, rapaziada. É nóis!